Muito bom, fiquei muito feliz de estar aqui, né, conversando com vocês sobre esse título. Foi um ano, eu acho que, muito difícil no sentido de se esforçar, no sentido de buscar esse título. E, graças a Deus, aí, né, terminando um ano aí com essa conquista. Essas medalhas foram conquistadas esse ano, né, foi uma meta que eu fiz. Mas, né, no começo desse ano, prometi a mim mesmo que ia me dedicar o meu máximo tempo no jiu-jitsu. E o meu principal objetivo seria o campeonato paranaense, né, que são seis etapas durante o ano. Aí tem mais duas medalhas que são campeonatos internacionais, que eu participei ao longo do ano aí, né. Não consegui participar de muitos campeonatos, né, tem vários nas regiões, mas dois aí, graças a Deus, consegui participar. Então, eu treino na Dojo Artes Marciais, né, ao lado do Ivasco, ali da 19, represento a equipe Checkmate. É uma equipe de... é uma equipe internacional, né, existe várias por todo mundo, né, várias filiais. E... todo o meu desempenho, toda a minha evolução foi feita ali dentro. É, o jiu-jitsu, ele tem um gosto bem grande, né, então, no começo do ano, eu sempre me procurei a buscar patrocinadores, né, pra me apoiar aí nas competições. Graças a Deus, tive bastante apoiadores, né, que me auxiliaram nessa caminhada minha. A Dojo Artes Marciais me deu espaço pra... pra me treinar, pra minha evolução ali dentro. E várias outras, é... empresas, né, pessoas do bem aí que puderam me ajudar. Hoje eu estou com 17. Eu comecei o jiu-jitsu em 2017, quando eu tinha 15 anos. O meu pai, por exemplo, é um exemplo, né, disso, que sempre tá comigo ali, é... me ajudando em todos os treinos do dia, né, então ele é um ótimo exemplo. Ele me acompanha também nas competições, né, até mesmo ele até compete junto comigo. É... conhecemos a Academia Irafait, que tem alguns atletas, né, que vão. Mas na minha academia, é... tem vários atletas também que me acompanham, né, a gente sempre aluga uma vã, vai junto, faz uma... uma comunhão como família lá, né, na comissão. Um ajudando o outro sempre. Então, tem atletas, sim. Bom, o meu objetivo esse ano foi o Paranaense, né, mas ano que vem eu quero conquistar os títulos internacionais também. Quero me dedicar muito mais, né, ao jiu-jitsu, do que eu me dediquei esse ano. É... corrigir os erros que eu fiz esse ano e com certeza sair pra fora aí representando em Irati, nas competições de grande... de grande... de grande nome. Na verdade, é... o Paranaense, ele pega... é... não só também o Paraná, pode vir atletas de Santa Catarina, de perto ali, então eu não tenho conhecimento do meu adversário. É por pontuação ou por luta? Bom, o... a luta funciona por pontuação, né, queda, passagem, é... estabilização, todos esses movimentos contam pontos. Meu pai sempre me incentivou a praticar atividade física, né, ele vem do Muay Thai já há bastante tempo, então, desde pequeno eu já treinava com ele, né, mas o jiu-jitsu eu nunca tive conhecimento, né, então, quando ele, né, no ano de 2017 ele comprou o kimono pra mim já, me vestiu e falou, não, você vai praticar jiu-jitsu, né. E foi uma arte que eu encontrei, que eu me apaixonei, sabe, é... hoje ele não precisa mais ficar, é... falando comigo, vamos treinar, vamos treinar, não, é... eu que dou ponta-pé, né, bom, o jiu-jitsu, é... ele... esportivo, ele é uma arte não violenta, tipo... É, mas posições, a técnica que sobressai, é... um atleta forte, muito grande, é... que não tem a técnica, ele não tem, digamos que, não é tão bom quanto um atleta, é... técnico, um atleta que não utiliza a força, né, o jiu-jitsu ele vem da arte suave, o jiu-jitsu não precisa da utilização da força, a técnica que sobressai, então, é uma... não é uma arte violenta, uma arte de bater, é uma arte de imobilizar, né, a arte suave, é... Você usar a força de adversário contra ele mesmo, né, isso é o maravilhoso, né, do jiu-jitsu, com certeza é incrível isso, porque... antigamente você não via uma pessoa fraca ganhando uma mais forte, né, o jiu-jitsu revolucionou isso, né, o jiu-jitsu pra mim mudou a minha vida, né, e... bom, é... eu era uma pessoa, vamos dizer, muito desligada, né, não tinha... é... como é que eu posso dizer, era... ia mal na escola, não tinha atenção, eu não tinha um objetivo, sabe, quando eu entrei pro jiu-jitsu... até... fazer minha promessa de competir e tudo mais, ele me deu um norte, né, eu comecei a cuidar mais da minha alimentação, é... a equipe lá, ela cuida muito da parte escolar, da parte... é... a saúde alimentar da sua vida, né, como pessoa de bem, né, então, tudo isso me ajudou a... me ajudar a melhorar como pessoa. Bom, o meu objetivo em... é... pegando como jiu-jitsu é uma... uma vontade muito grande de fazer educação física, né, me tornar um... talvez um dia pegar a faixa preta de jiu-jitsu, agradeço muito a vocês pelo espaço, né, pra mim falar... sem... sem palavras pra agradecer esse espaço que vocês me deram aqui, muito obrigado mesmo. sem... sem palavras... sem palavras...